Música Fala galera, quem falou meu bem? Gostaria que você vai ver mais um vídeo aqui no canal pra vocês Galera, diretamente aqui da nossa série Ark Aberration Galera, é o seguinte Fizemos uma live ontem na saga do nosso Rock Drake Egg Se você não viu a live, confira lá pra ver o que deu E temos esse ovo level 160 para chocar no vídeo de hoje A gente vai chocar ele no vídeo de hoje E também temos um filhote de Bulldog sendo feito na outra base Eu vou deixar esse ovo aqui e ver quanto tempo vai dar Ó o Dex tá aqui Ó o Dex Hello my friend Vamos lá galera, vamos ver aqui Você podia cair em pé pra ficar bonito né, vamos ver Cai em pé por favor, muito obrigado Muito hot Ah, tá empurrando Mas eu quero você no centro que eu sou perfeccionista Sabe como é que é né, quem nasce que é mentira, eu sou perfeccionista não Tá aí, tá no centro, vai demorar galera, 18 minutos E então vai demorar um bocadinho Dá pra gente fazer outras coisas enquanto essa criança vai crescendo aqui Deixa eu só fazer um negócio aqui Ilumina minha vida Muito obrigado Só pra gente tirar uma thumb aqui, sai daqui cara Você tá atrapalhando a minha thumb Tá dentro Holy shit, o cara não sai daqui Tá bugado dentro do ar condicionado Eu consigo tirar minha thumb aqui com você Beleza, thumb foi tirada galera 17 minutos A gente tem uma missão super importante Temos que ir na base antiga E buscar o nosso filhote lá Que eu acho que de lá tá menos tempo A gente vai ter que ir rápido e voltar rápido Provavelmente acho que eu vou a pé Porque a pé a gente vai mais rápido Ah, eu tô com o cachorro do Dex Calma aqui Se ele, se eu fosse o cachorro dele ia dar problema Nossa, ele caiu direto na água Tá, vamos aproveitar a nossa Arthur aqui Ah, já sei, tem um plano Cara, vem cá, eu preciso de você Vamos fazer um teste aqui galera Beleza Vem cá cara, eu preciso de você Numa missão aqui Fica aí ovo Você consegue subir aqui nessa árvore aí? Na verdade Peraí, peraí, peraí Cara, por que? Beleza, tá indo Agora foi Vamos ver Beleza, beleza Você vai me jogar Naquela direção ali Peraí, entendi, repete Você vai me jogar Naquela direção lá Você sabe jogar pessoas? Segura o botão do mouse Segura o botão do mouse Daí agora você vai segurar a C E vai mirar pra cima E vai soltar Vamos ver galera Se vai dar certo Valeu Falou Falou Meu Deus Voei Voei Ah não 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 vai cair aqui não Ah merda Deu errado galera Mano Esse flyer é muito bichado galera Ai 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 Eu rock drag me seguindo Tudo que eu precisava Tudo que eu não precisava Meu Deus do céu Esses bichos estão me perseguindo galera Já virou particular esse negócio Certeza Tá Quando ele te segue assim É mais fácil De quando você tá assim Ou é mais fácil De despistar ele Vamos indo lá pra casa A gente tem pouco tempo Cara Minha estratégia Deu totalmente errado Mas danado Mas deu pra vocês ver O caranguejo jogando né Deu pra ter uma ideia Ai Uma hora pra acabar a estamina Será que o bicho tá seguindo a gente ainda Tá não Com o tempo eles param Mas na live de ontem galera Se você não viu a live Veja se você viu Comente aí Eu vi a live Foi Foi da hora Foi da hora cara Foi da hora Mas é bem difícil A gente foi lá roubar O ovo desse drake maldito Cara Beleza Vou te falar Que eu não sei Onde que eu tô Pela primeira vez Eu tô vindo por esse caminho Mas eu sei que A base é pra esquerda Vamos indo Vamos indo Temos que ir lá Buscar um baby Caraca Regenera Eu estou levemente perdido Porque eu estou fazendo o caminho Que eu nunca costumo fazer Vamos escalar aqui Aproveitar Os nossos ganchos Pra gente ir lá É pra esse lado de cá Eu tenho certeza que é pra cá Ao menos isso eu sei Um pouquinho pra esquerda Caraca Acabou o estamina logo agora Que misera Tá Vamos indo um pouquinho pra esquerda Que ao menos da esquerda ali Eu já tenho um pouquinho de noção Mais de onde a gente tá Deixa eu só conferir no mapa aqui Temos que ir rápido Cara Tá esse mesmo galera Esse caminho aqui mesmo O rio tá aqui embaixo da gente Vamos, vamos, vamos Holy shit Olha o que tem na nossa frente Meu Deus do céu Berg Recupera essa mina 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 Corre Berg Tá vazando Falou maluco Deixa eu ver cara Eu preciso ver o mapa A gente tá seguindo o rio Mas esse rio aqui Não é o rio ideal Que a gente deveria seguir Tá Pra cá No dia que eu não poderia me perder Eu acho que eu estou perdido Calma Deixa eu só conferir o negócio Tá A gente tem que chegar do lado de lá Beleza Salto feito com maestria Rapaz Eu estou levemente perdido Eu não tô me vendo no mapa Eu não tô conseguindo me ver Eu não consigo me ver É Com certeza não é pra lá Tá Por mais que a gente esteja indo Nesse caminho todo zoado A gente tá chegando A gente tá chegando Próximo da base Tá Tamo chegando Próximo da base O importante é isso Não O modo Tem um redrop aqui Bora subir pra pegar ele A gente vai dar uma blueprint Dessa parada que a gente tem aqui Pegar tudo Apesar de ser só farm Onde é que você está falando do ovo Do nosso bicho Caraca o cachorro nasceu O cachorro nasceu Cara Cadê Eu tô meio perdido Eu preciso achar meu cachorro Ai Dá uma basilica aqui Nossa senhora O bagulho esportou Atrás da gente Rapaz A gente tá indo pelo limite Mais alto possível Eu peguei uma rota totalmente Alternativa aqui Que eu nunca tinha feito Cara A gente tá distanciando É pra lá então É pra lá Eu já achei galera Ufa Me localizei aqui agora Vai, vai Chegando aqui Cara O caminho era longo Cara Caraca Caiu perfeitamente Uh Passei igual um louco Cadê Tá aqui Tá crescido Tá crescido Olha Nasceu a albina Criança 800 de charge Eu vou O que que ele come Beleza Vou colocar aqui Uma quantidadezinha A nossa criatura Quanto tempo Pra dar em print 7 horas Tá muito errado Caraca Caraca O bichinho Nasceu a albina Galera Olha que bonitinho Caraca Eu tenho um plano Pra gente voltar pra lá Beleza Tá Fica aí Eu vim só te pegar mesmo Agora a gente vai voltar Pra lá Vamos tentar voltar pra lá Num fly só Eu sei mais ou menos O caminho Mas eu não sei Se vai dar certo Quero ver se a gente consegue De um fly direto Vamos subir o máximo Que a gente conseguir aqui Pera aí Vamos lá Vamos lá Esse vídeo aqui É o vídeo dos baby Galera Correndo de base em base Pra pegar esses bichos Beleza Tamo aqui Ah, não vou bater não, né Vamos lá Eu acho que não vai dar não É muito longe, cara É muito longe Que não vai dar, rapaz Vai dar sim Tenha fé Vamos lá Vamos lá Eu queria fazer esse teste Nesse vídeo Se a gente consegue De uma base a outra Só voando Eu acho que não vai dar não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus Meu Deus Mano A gente tá muito perto Galera Olha lá o bagulho azul lá Caraca Faltou muito pouco Vai garoto Você consegue Vai garoto Vai Meu Deus Se a gente conseguir Vai ser muito épico Galera Vai ser muito épico Cara Tamo conseguindo Galera Chegamos na cachoeira Meu Deus Chegamos na cachoeira Olha a voz ali Caraca Chegamos no fly Mole É Ai Faltou soltar o gancho Na mão Mas a gente chegou no fly Caraca Mano Aí sim Chegamos aqui Quanto tempo Dois minutos A gente demorou oito Pra ir Chegamos em dois Quanto tempo Vamos ver Dois minutos e cinquenta e sete Rapaz Foi muito ninja Isso daqui Galera Foi muito ninja Gostei Eu queria ter feito isso Lá nos Drake A gente teria conseguido Roubar Legalzinho Cara Mano Eu vou fazer um vídeo Pegando o ovo lá Depois Sem lag Na live eu fico Um pouquinho lagado Eu acho Por causa do meu upload Aí sai meio Bichado O fly Aqui vocês viram aí Quem sabe faz ao vivo Ele atravessou o mundo Cadê? Cadê? O do Dex Também tá pra nascer O do Dex Leva cento e noventa A gente conseguiu na live Veja Leva o máximo Acho Né? Cento e noventa Dois minutos Dois minutos Seguinte Irei dar um leve pause aqui Até passar esses dois minutos E já volto Vai nascer três gêmeos Vai nascer três gêmeos Dex Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tá aqui embaixo What? Eu acho que nasceu mais de um Mas eles tão bugados Dentro do ar-condicionado Nasceu acho que dois ou três Nasceu três Nasceu três gêmeos Quebra Me Mano Mano Nossa Eu falei Caraca Tenta tirar isso daí Meu Deus Duas mitagens e o vídeo Caraca Será que vai ter bagulho Pra repor isso aqui? Aham Pera aí Posso quebrar mais um aqui? Beleza galera Falei que ia nascer três Maluco Cara Vai ter que fazer uma plataforma Porque senão vai dar errado isso daqui Galera Deixa eu mudar o follow hand deles Beleza Eles não comem isso daqui galera Eu não sei nem Na verdade Eu não tô conseguindo acessar eles Aí Agora acho que foi Eles nem comem carne Acho que nem adianta colocar Deixa eu ver É Eles só tomam Eles só comem O veneno O veneno A gente vai ter que conseguir os venenos Galera Tá Eu preciso fazer um negócio Eu tô com medo de fazer Options Não É Hover Follow a distância Lowest Aí Deu certo Hover Follow a distância Lowest Agora é esse último aqui Aí, foi Caraca, olha os bichinhos escalando as paradas Olha só, olha só Caraca, meus filhotes Fica aí, galera Vou buscar o irmão de vocês Ele é um pouquinho Vou ter que ficar dando U Porque eu sei que vocês estão andando O irmão de vocês é meio leproso Sai daí, cara Aê, boa Esse aqui vai ser o mais trapalhão de todos Olha lá Ele é literalmente o mais trapalhão Tá comprovado isso Cara, por que que você ficou aí? Por que que você ficou aí, jovem? Vem pra cá, jovenzinho Aí, jovenzinho Seguinte, galera Eu vou encerrar esse nosso vídeo por aqui A gente vai ter que fazer uma saga atrás Dos Venoms Os Venoms Os Venoms Pra gente dar imprint Ou alimentar Eu não sei se precisa alimentar Mas é isso aí Espero que você gostasse do vídeo Duas mitagens em um vídeo, galera Duas mitagens em um vídeo Mano, a gente merece dois mil likes nesse vídeo aí Então é isso aí Valeu, falou E é nóis Obrigado Obrigado Obrigado